Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje estarei atualizando os filhotes do projeto Arco-Íris em Colônia e também atualizando aqui os filhotes Corpo Claro do Texas Reprodução em Colônia. Antes de tudo peço que você faça sua inscrição aqui no canal, ativa as notificações, não precisam todas para não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal, e deixe seu like. Temos o nosso Instagram também, arroba leoavesbaia, siga a nossa página lá. Também temos o nosso e-book, Manual de Sucesso de Periquitos Australianos. Nos próximos dias iremos fazer uma promoção, vai ficar quase na metade do valor. Então se você quiser conhecer lá e adquirir, eu vou deixar um grupo WhatsApp aqui, o link, vocês entrem no grupo. Lá vocês vão ter todas as informações. Nesse e-book você vai encontrar tudo aí que você precisa para criação e reprodução e manejo nos periquitos australianos. Agora irei mostrar para vocês aqui a criação, primeiro aqui no viveiro do projeto arco-íris. Irei mostrar apenas os ninhos que estão com filhotes para o vídeo não ficar muito grande. Já estou aqui dentro do viveiro, a visibilidade hoje aqui não está muito boa. Nem todos os periquitos que tem aqui são arco-íris. Alguns aí são apenas as as claras, faltando o fator aí face amarela, 2 ou golden face para ser arco-íris. Um exemplo esse aqui, um cobalto violeta, as as claras opalino, faltando aí face amarela, 2 ou golden face. Ali o violeta, as as claras, também opalino. E tenho também aqui alguns fulbores, que é um periquito aí com coloração de um arco-íris, mas tendo marcações cinzas nas asas. Um exemplo, esse aqui, esse violeta aí. Tenho aqui um casal de arco-íris, aqui nem todos estão com filhotes, são apenas dois ninhos nesse viveiro que estão com filhotes. Esse ninho aqui, a fêmea estava com os ovos próximos de nascer, já era para ter nascido, mas ela acabou trocando aí de casal, fazendo o casal com esse outro macho aqui, e acabou abandonando o ninho. Aí voltou aí, deixa eu mostrar para vocês, acredito que ela esteve aqui dentro. Tá aí, já iniciou uma nova reprodução. Aqui nesse ninho tem outra com ovos aqui, nesse também, naquele casal de arco-íris ali também, tem seis ovos. E tem aqui um com filhotes, vou mostrar para vocês, esse aqui os filhotes estão bem novos ainda, mas tem um com filhotes ali um pouco maior, que já dá para identificar mais ou menos a mutação. Colocar aqui no chão. Aqui nesse ninho tem dois filhotes, bem novos ainda, e três ovos. Quando tiver maiorzinho aqui, eu mostro para vocês, então vamos ali com o outro ninho, que eu ainda tenho que mostrar os filhotes daquele outro viveiro lá. Arco-íris top aqui, com as asas bem limpas. Casal com aquela outra arco-íris ali. Aqui nesse ninho tem dois filhotes. Vou tirar o ninho aqui, que tem filhotes um pouquinho maior para vocês verem. Aqui, eu não fiz a limpeza ainda hoje, tá bem sujo mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Do outro lado também não fiz a limpeza ainda. Aqui nesse ninho, ó, o ninho quando tá sujo também, tem um filhotes um pouquinho maior. Ah, tinha outro ninho igual aquele ali, ó. Acho que foi aquele, se eu não me engano. Tinha quatro filhotes, a fêmea não cuidou direito, deixou morrer dois. E eu levei dois para um casal lá do... De gaiola. Dos projetos em gaiola. Já tá bem grandinho, o próximo vídeo eu mostro para vocês. Então vamos lá. Aqui tem três filhotes. Sendo um mais novinho, dá para ver a mutação. Esse aqui, eu acredito que seja um malva. Não parece ser face amarela, então não será um arco-íris. E tem aqui um outro filhote, esse bem mais velho já. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui, aparentemente é um arco-íris. Aguardar aí as peninhas saírem melhor para ver. Mas depois eu atualizo e mostro para vocês aqui. Se é um arco-íris ou não. Agora não tem mais filhotes aqui para ser mostrado. Então eu vou atualizar aqueles filhotes lá. Com o cláudio do Texas, que agora já estão bem maiores. Dá para identificar a mutação muito bem. Agora aqui no viveiro Corpo Claro do Texas. Irei atualizar aqueles filhotes que eu mostrei para vocês aí no vídeo passado. Tinha alguns que estavam bem novos ainda. Então não deu para identificar a mutação corretamente. Mas hoje eu irei mostrar para vocês aqui. Agora que já estão maiores. Ali no viveiro de arco-íris. A reprodução está um pouco devagar. Aqui nesse viveiro eu tirei alguns casais também. Mas tiveram alguns filhotes lindos aí. Vou mostrar para vocês agora. Vou tirar o ninho aqui. O viveiro também está bem sujo. O ninho eu não fiz a limpeza ainda. A mãe já saiu aqui. Como vocês podem ver aí. Aqui são três filhotes nesse ninho. Sendo um da linha azul. Eu acredito que esse aqui. Ele seja um malva ou um violeta. Filhote mais novo. Mas tem um filhote desse ninho que eu tirei e coloquei no outro ali que está agradinho também. Eu irei mostrar para vocês. Aqui eu tenho um filhote da linha verde normal. Mal não é opalino. Pelo jeito aí já dá para ver que ele é bem marcadinho. Então, na maioria aí das vezes, os filhotes corpuclados do Texas normais, que não seja opalino, eles acabam nascendo aí sem muitas marcações. E depois da primeira muda, aí fica um pouco mais marcados. Mas aqui já vieram filhotes bem marcados aí por conta do trabalho genético aí dos pais, né? Que já são um pouco mais marcados. Então, os filhotes acabam vindo bem marcados. Também da linha verde, é que nesse viver, eles são todos corpuclados do Texas. Esse aqui eu acredito que ele seja asas cinzas ou asas claras. Mas não é um corpuclado do Texas normal. Ou é asas cinzas ou é asas claras, já que não tem nenhuma marcação escura nas asas. Lindo filhote, se for uma asas claras, será o primeiro periquito corpuclado do Texas, asas claras aqui na criação. O filhotinho ali bem barulhento. Esses milhos aí que vocês estão vendo no ninho, esses pedaços aí, é porque assim, eu coloquei uma navalha, a fêmea jogou toda pra fora. No mesmo dia ela tirava e aqui nesse ninho faz muita sujeira. Os filhotes ficam bem melados. Eu acabei colocando aí um milho ralado aí, um milho moído, pra não ficar muito molhado nenhum e também ela não tirar. Ela acabou aí tirando só os maiores. Então eu vou colocar aqui do lado e vou mostrar o outro ninho aqui pra vocês. A maioria desses ninhos aqui, ó, são ovos. Quatro ovos. Aqui não dá pra ver aí que a mãe tá no ninho, mas tem ovos também. Esse ninho ali tem ovos. Esse outro ali, aquele do canto ainda não, aquele já tem cinco ou seis ovos. Aquele ali tá bem. E esse aqui eu acredito que tem também. Vou mostrar aqui, a mãe deve tá no ninho. Tem ovos também, ó. Copo claro do Texas, cinza ou palina. Então vamos lá, deixar de enrolação aqui. Vou tirar o ninho e vou mostrar pra vocês. O ninho também bem sujo. Mas daqui a pouco eu farei a limpeza do ninho. Aqui são quatro filhotes, sendo que esse aqui é desse ninho ali, ó, que eu tirei. É um dos filhotes desse ninho, como a mãe acaba fazendo muita sujeira no ninho. Eu tirei aqui um filhote pra ter menos sujeira. Mas esse filhote aqui era desse ninho. Também é um filhote aí da linha verde. Normal. E aparentemente aí com marcações bem escuras também. Coloquei no ninho errado aqui. Ele é desse. Tem aqui o primeiro filhote, arlequim recessivo, corfo claro do Texas, opalino. Esse é um cinza, filhote muito lindo. Mostrei até no início do vídeo aí. Tem um outro filhote aqui, também cinza, de face amarela, opalino. Como eu sei que é um malvão cinza. Quando é cinza, as barbelinhas são acinzentadas. E a mãe dele é uma verde cinza. Vai lá, viu? Como ela é portadora de azul, então vem os filhotes aí. E ela é casal com o macho da linha azul. E tem esse outro aqui. Ele é um cinza opalino, também bem marcadinho. Marcações bem escuras nas asas. Filhote muito top. Gostei bastante. Foram poucos filhotes que ficaram aqui. Que tinham os outros antes que eu acabei não fazendo o vídeo. E tirei antes daqui. Porque eu queria que os pais não voltassem à reprodução. E eles estavam alimentando os filhotes. E eu acabei tirando junto. Mais esses últimos filhotes aqui. Eu gostei bastante. Eu estou aqui aguardando a reprodução dessa fêmea. Ela está ali com quatro ovos. Porque eu achei ela muito bonita. Ela é uma verde cinza. Verde cinzenta. Ela tem uma tonalidade amarela muito forte. Então eu gosto bastante aí dela. Por conta disso. Estou aguardando aí para ver como vão seus filhotes. E tem alguns aí. Corpo claro do Texas aqui. Que eu tenho nesse viveiro. Tem um amarelo bem intenso. Sem bastante diluição. Martinho aqui também. Ele é um verde oliva opalino. Olha o outro ali. Verde cinza. Verde cinza. Esse aqui verde escuro. E a fêmea verde cinza. Tem bastante verde cinza aqui. Tenho aqui uma verde escuro também. E um cinza opalino. A verde escuro também é opalino. Colar bem marcadinho. Linda fêmea. E essa aqui também é o que chama a atenção. Ela tem um colar muito bonito. Além de ter um amarelo mais intenso. Olha como é o colar dela. Bem chamativo. Chama bastante atenção. E aquela ali é uma verde claro. Texas verde claro. Opalino. Tem ali o casal lá em cima de um cinza. E o amalvo. O cinza de faça amarela ele é normal. E a malvo é opalino. Como eu disse aí no final do vídeo. No início do vídeo. Perdão. Falei final. É início. Irá ter uma promoção aí no e-book. Então se vocês quiserem participar lá da promoção. Só entrar no grupo WhatsApp. Que eu estarei deixando o link aí na descrição desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.